Bom rapaziada, eu tava farmando aqui e eu descobri que é um inferno pra fazer o que eu quero, porque pra fazer o que eu quero é esse modo aqui ó, eu quero fazer a verdade com o caos, e pra fazer a verdade eu tenho que ter um anos e um caos, e pra fazer a verdade com o caos eu tenho que ter um caos e uma verdade, pra fazer o caos ele é um pouco difícil eu diria, precisa do universo de Bleach que é fácil, o universo de Record of Ragnarok é fácil, e o universo de Nanatsu, esse é o difícil, e pra fazer um anos eu já tenho alguns universos galera, eu já tenho o de Solo Leavening que eu vou fazer agora, eu tenho o de Dragon Ball, já tenho o de Rifle School, e mano eu comprei muitas coisas aqui porque eu preciso fazer mais alguns universos, mas antes de tudo, eu tô aqui com o do Solo Leavening, tá já vou fazer logo aqui o do Solo Leavening antes que o PVP dar on, porque o que? Eu ia fazer uma troca com o Rino, só que a internet dele caiu, e eu fiquei esperando, então já já o PVP vai dar on, e não deu tempo de eu fazer nada, tá ligado? E eu descobri que é muito difícil fazer isso, e eu não vou conseguir fazer hoje, talvez, talvez eu consiga fazer isso daqui amanhã, mas hoje não vai dar, mano Tá, já tô com o Jin 1, meu Deus, ai sai do atchim, o Jin 1, o Venmonar, que precisa de 1 de 10, mas precisa desse daqui de 100, é, o Jin 1 100, e eu preciso de mais 3 level 5 galera Bom, então eu vou ter que comprar esses 3 level 5, porque eu tenho, eu comprei uns levels aí, e eu acho que não vale, tá ligado? E aí o Rinos entrou, já vou falar com ele então, deixa eu ver aqui pra comprar esses negócios level 5, tá, tá, eu comprei até a mais, mas é só pra fazer logo E o Rinos já tá ali, eu já falo com ele, mano, Monark 100, aí, pra fazer o universo, Solo Leavening, eu preciso do Monark V2, tá, então só transformar aqui no Monark V1 Vou fazer agora o V2, eu preciso de TP10, não é, TP100, eu tenho esse TP100, não tenho? Tá, na verde não tá, deve tá então na, se não tá na verde tá na azul Azul então, vamos abrir aqui azul, e GG, TP100, falei que tava aqui na azul, tá, Monark V2, agora eu vou precisar só de comprar umas energias, e eu não sei se eu vou ter o dinheiro já, mas eu vou arriscar O que eu me lembro é essa energia aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tá, acabou o meu dinheiro, acabou o meu dinheiro, eu tenho 2, não, já tenho 10, GG, mano, tinha aqui no meu inventário Bom, universo Solo Leavening, GG, mais um universo aqui, guarda esse universo, guarda isso, e GG, nossa, eu tenho muitas fusões aqui comigo, velho Caraca, bom, cadê o Rhinos, eu preciso falar com o Rhinos, tá, eu chamei o Rhinos, tá, cadê o Rhinos, chamei ele, espero que ele venha logo Por enquanto, já vou até guardar aqui na Shulker Verde, esses meus negócios aqui Tá, acho que é o Rhinos vindo pra cá, mano, deixa eu ver Rhinos, 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 Rhinos Eu fiquei sabendo que você tem o universo de Nanatsu pra trocar, certo? Eu tenho Então, eu fui meio burro, eu fiz um a mais de Tensei e Chitara, você troca esse de Nanatsu pra onde tem Tensei e Chitara? Eu troco, mano Então troca rápido que o PP já tá um, vai, joga aí, joga, 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 joga Calma aí, aqui, toma Aí, peguei aqui o meu, GG Bom, toma Oxi, você pegou o meu universo, você vai ver Calma aí, deixa eu ver, esse aqui é o de Tensei e Chitara, tá aí Bom, eu tenho o meu universo, você tem o seu universo e eu acho que tá tudo GG, você também acha? Eu também acho, mano, valeu aí pela troca, falou aí É nóis, mano, tamo junto Pronto, galera, troquei Não sei quantos universos eu tenho agora, mas o PVP tá on Então, quando o PVP tá on, eu não quero arriscar muito não, tá ligado? GG, recebi minhas Luck Blocks, caraca, não recebi faz tempo Faz os vários episódios que eu não recebi minhas Luck Blocks Vou abrir aqui pra ver se eu pego uma armadura, então eu vou abrir meio longe, tá ligado? Só pra ver se eu pego uma armadura Pelo que vocês comentaram, eu tenho certeza que o Inei já tá com a fusão máxima Até porque ele ganou o Kratos, ele conseguiu item também com Rhinos Então, bom, vai ser um pouco complicado Mas eu tenho fé que eu consigo fazer alguma coisa hoje Eu só preciso de armadura É, o Gabslow já foi Eu só não posso deixar ele também limpar o servidor inteiro, né, mano? Beleza, peguei a armadura aqui Armadura não, né? Mais minério Pô, faz um tempinho que eu não tenho sorte em Luck Block, né, mano? Aí, armadura GG Só porque eu reclamei, peguei a armadura, tudo que eu queria Eu vou guardar um dos minérios lá no meu Ender Chest, galera Antes de eu ir pro PVP Porque eu não quero ir com tudo isso de minério não, tá ligado? Porque, mano, se eu encontrar com o maninho que tá com a fusão no máximo Eu acho que eu perco E eu não quero ir fazer isso, não Encontrar com ele Se eu encontrar, eu não quero perder todos os meus minérios, na real Mano, eu vou pegar esse olho de Gojou E guarda os meus diamantes Agora eu faço aqui minha armadura Já era, galera Refill feito, bora lá Só perdi minhas Ender Peel E era muito importante eu ter elas Perdi não, né? Mas deve estar em algum baú meu, guardado Alguma coisa assim Tem alguém parado aqui Ah, é o Tauan Caraca, que susto Ele tava mandando de capa, tadinho Foi no susto Nossa, tem item dropado aqui no chão, cara Tá tendo muita luta isso aqui Nossa, tem alguém pulando aqui Falei? É a fusão Sabia que ele ia estar com a fusão mais forte Beleza Tá, eu vou estar na trocação aqui com ele Olha ele correndo Eu tô na trocação com ele Sincera Tá, ele vai regenerar tudo Tá, deixa ele ir pra lá Se ele regenerar vai ser negativo pra mim Pronto, já volta o refill Bota Mais uma bota E ele já tá aqui Beleza Bom, no combo eu tô melhor, galera Beleza, no combo eu tô muito melhor, galera Agora ele me acertou num Nossa, não deu tempo, galera Já acabou e já foi, mano Pô, mas eu joguei bem, mano Nossa, eu joguei bem, mano Nossa Foi GG, galera Pô, joguei bem Gostei, gostei Que moda é esse aqui que eu tava montando? Rhinos? Que moda é esse que o Rhinos tá? Ô Calma aí Eu acho que eu vou derrotar o Rhinos Que moda é esse que o Rhinos tá? Nossa, eu vou lá tentar pegar Beleza Pô, que moda é esse aqui que o Rhinos tá? Mano, ele tá de caos, certeza É que dali é o caos, galera Eu vou ter que pegar esse caos Galera, eu vou arriscar tudo E vou tentar pegar esse caos Nossa, mentira Mentira Eu vou ter que atratar, ó Ah, aí Aí garoteou Aí garoteou Tá, tá lá, tá aqui Peguei o modo Nossa, eu vou logo apertar Mano, eu tenho que perguntar urgente, galera Sobre isso Putz, mano Aí é tenso, né, véi? Ó, a galera tá tudo doida, mano Mano, tem os maninhos usando caos por aí, cara Eu peguei tudo aqui, mano Ó, os maninhos tão pegando caos Meu Deus, mano Nossa Meu Meu Deus Os maninhos tão pegando caos, véi Nossa, eu vou ter que derrotar ele Eu vou ter que derrotar ele Meu Deus, mano Os maninhos tão pegando caos Ele só tá girando que nem doido Ele não sabe girar, se pá E talvez o caos seja mais forte que o meu modo Peguei Nossa, meu Galo Meu Deus Nossa, ele tinha Alô Me Ah, mas se bem que ela não é tão boa Achei que ele era melhor, né, véi? Tá, mas guarda isso Guarda isso Caraca Mano Pô, os maninhos tão insano Nossa, eu quero craftar, rapaziada Um problema é, véi Nossa, eu quero craftar, véi Eu só quero craftar Eu acho que eu tenho tudo pra fazer a verdade Nossa, eu acho que eu tenho literalmente tudo pra fazer a verdade, véi Eu só preciso craftar Acho que aqui tá bom pra craftar, hein, mano Aqui eu acho que ninguém vem, deixa eu ver Bom, se alguém vê, eu acabo o vídeo pra mim O guerra pra mim Fez do caos, anos Nossa Vai faltar só esse dragão verdadeiro, Rimoro Mas ele não é difícil fazer Tá, esse daqui eu já vou ter Eu já vou ter que fazer um anos, então Um anos, é E falta essa energia cósmica Será que essa energia cósmica tem como comprar? Tem, mas ela é muito cara Mas eu vou comprar Ó, vamos ver quanto eu consigo comprar Só uma Por verdade, será? E como eu crafto essa energia cósmica? Vamos ver Talvez compensa mais craftar ela Ah, galera, compensa muito mais eu craftar ela do que eu comprar ela, tá ligado? É só eu não ser burro Só que eu fui burro agora, nesse exato momento que eu comprei outra É, compensa bem mais Porque aí sobra duas, galera Tá, já tenho três Eu acho que eu precisava de seis dela Eu preciso de seis Eu já tenho três Tá, aqui é só de energia Vamos lá Tá, tem mais uma aqui É, mas não vai ter muita coisa, galera Achei que teria Mas não vai ter muita coisa Eu vou ter que achar mais uma verdade Algumas verdades, na real Vocês falaram que pilhagem tá pegando nessa área Então eu vou voltar a usar Já peguei uma pilhagem aqui E vou ver agora Vamos ver Ih, tá pegando mesmo GG Nossa, eu tropei logo quatro Já pensou? Não derrota uma verdade Vem quatro Tem mais coisa Mais espada Aqui era onde eu tava Rapaziada, achei uma verdade Vai ser só ficar batendo nessa verdade aqui por um tempo, velho Bom, meu modo não é tão forte Mas uma hora eu derroto ela Aí derrotei uma só É quatro Uma só é quatro, galera Uma só é quatro Rapaziada, eu derrotei duas verdades, cara Tem que dar, velho Eu não sei se vai dar Mas eu vou ficar por aqui escondidinho, tá ligado? Já tá todo o meu dinheiro aqui Falta três Será que 27 vai? Não sei Três, GG Tá, só achar meu under chest E GG Bom, e todo mundo saiu do servidor, tá? Só eu Cara, pra fazer um anos Vamos ver pra fazer um anos Tá, preciso de University High School University Dragon Ball University Solo Leveling Tá, acho que eu tenho ele Não, acho não, eu tenho Ó, Solo Leveling Dragon Ball High School Mais três GG, fiz um anos Tá, fiz um anos Bom, pra fazer a verdade Eu já tenho um caos, né? Pra fazer a verdade Eu preciso só desse caos aqui E GG Vai faltar só Nossa Vai faltar só o universo de Não, vai faltar só o Rimuru Ah, o Rimuru não é difícil de fazer, galera Porque esses universos É tudo fácil de fazer Eu já tenho o de Naruto Já tenho o de Slime E vou pegar o de Jojo Ah, tem muito stand pra abrir, galera O de Jojo vai dar pra eu fazer também, mano É muito stand E eu vou ter que abrir mais Eu não consegui pegar Mas eu vou guardar isso aqui Só de stand também E nem dá, véi Nossa, mas eu consigo fazer o do Zoniforal Tenho muito Zoniforal, galera Fica vendo, ó Consegui fazer o de Maihiro Se liga Ó o Tão de Zoniforal Vou fazer o de Maihiro Nossa, vou fazer muito de Maihiro Vou até pegar isso aqui Que eu vou fazer o de Maihiro Vou até acelerar o vídeo Pra vocês não falarem Que eu tô fazendo alguma coisa Caraca, rapaziada Eu não aguento mais fazer isso Mas aqui O universo de Maihiro feito Bom, mas o universo feito Eu tive que gastar mais uma verdade Então eu não tenho muitas coisas Eu quero ver só pro Rimuru Quanto falta pra eu fazer Porque eu já tenho o de... É, eu já tenho esse daqui Tem 6 Shittara Vai faltar o de Jody Que eu já tô quase fazendo De Maihiro eu tenho De Nara eu tenho Falta de Blackover Ah, falta 2, galera Nossa, vamos ver como é o de Blackover Nossa, o de Blackover é muito fácil, galera Bom, vai ser ir atrás e farmar, tá ligado? Ir atrás e farmar Praticamente isso Mas bom Hoje eu vou continuar por aqui E vou ficar farmando Então é melhor Tchau 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 Tchau, tchau.